Trabalhei em uma fazenda de um grande fazendeiro Prezando o que trabalhava, ele só me enganava E gastava o meu dinheiro Um dia cedo eu falei que ia embora Ele olhou pra mim com seus gestos de vingança Eu não tenho a esperança de quando vou ter dinheiro Eu não tenho a esperança de quando vou ter dinheiro Eu fiquei triste sem saber o que fazia Não comia mais de dia e de noite eu não dormia Não comia mais de dia e de noite eu não dormia Eu vou levando a fia do fazendeiro Vou me casar com ela e ter parte em seu dinheiro Vou me casar com ela e ter parte em seu dinheiro Um dia cedo o fazendeiro chegou Foi logo me falando, de repente ele falou Você é um filho querido que Deus me mandou Essa é a vida de um pobre vaqueiro Que bacana essa música pessoal Daqui a pouco eu coloco inteirinha É o nosso querido Netinho Netinho Nascimento É isso aí, vaquejada Essa música é a filha do fazendeiro E nós estamos aqui em Bacabal Ele é de Colinas, é do Maranhão Só que eu não tenho essa cidade aqui Ele é amigo, quem pediu foi o amigo Francisco Marques E o pessoal do forró lá Do forró, daqui a pouco eu lembro O meu chegado nosso aí Do forró aí, tá Mas é o seguinte pessoal Que é muita coisa, muitos vídeos aqui Não dá pra guardar tudo na cabeça Se não marcar Mas é o Francisco Marques O cantor Francisco Marques Já tem ônibus aqui É parente deles aí, a turma dele E tamo junto aí, ó Já tem uma vaquinha ali, né Filha do fazendeiro Tamo chegando na fazenda Pô, a vaca pra dentro lá, hein Tá a vaca no meio da rua aí Essa aí Então é o seguinte pessoal Se der em 30 dias 5 mil visualizações Nós vamos fazer uma carreta Na live Na live é 60 minutos Hoje aqui só uns 10 minutos Nós estamos saindo aqui de Bacabal Vamos chegar ali pra frente de Caxias, tá E é isso aí que nós vamos fazer Um abraço aí pro pessoal do Brega Toda a turma do Brega O Rony de Souza O Rony de Souza Rony de Souza Também é o nosso amigo Canal Nostálgico Luiz Cristóvão É toda essa A Daoan 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 Ferreira Divulgações de São Luís do Maranhão E a da Estúdio A nossa amiga cantora Selma Wagner E todo mundo que tá todo dia na nossa live Que começa 19h30 Vamos ver se o Netinho de Nascimento Chega junto, hein Da Vaquejada Chega junto no CD completinho Lá na nossa live Que começa aí todo dia 19h30 Mas de novo a música aí, hein Bora lá Abraço aí Francisco Marques E os outros amigos aí Essa vai pra meu amigo João Bosco Fiz especialmente pra você E meu amigo Siquita Pode beber Trabalhei em uma fazenda De um grande fazendeiro Três anos que trabalhava Ele só me enganava E gastava o meu dinheiro Ele só me enganava E gastava o meu dinheiro Um dia cedo eu falei Que ia embora Ele olhou pra mim Com seus gestos de vingança Eu não tenho a esperança De quando vou ter dinheiro Eu não tenho a esperança De quando vou ter dinheiro Eu fiquei triste Sem saber o que fazia Não comia mais de dia E de noite eu não dormia Não comia mais de dia E de noite eu não dormia Não comia mais de dia E de noite eu não dormia Eu vou levando a fia do fazendeiro Vou me casar com ela E ter parte em seu dinheiro Vou me casar com ela E ter parte em seu dinheiro Um dia cedo o fazendeiro chegou Foi logo me falando De repente ele falou Você é um filho querido Que Deus me mandou Essa é a vida De um pobre vaqueiro Que sai pelo mundo Afim de ganhar dinheiro Que sai pelo mundo Afim de ganhar dinheiro Trabalhei em uma fazenda De um grande fazendeiro Prezando o que trabalhava Ele só me enganava E gastava o meu dinheiro E só me enganava E gastava o meu dinheiro Um dia cedo eu falei Que ia embora Ele oiou pra mim Com seus gestos de vingança Eu não tenho a esperança De quando vou ter dinheiro Eu não tenho a esperança De quando vou ter dinheiro Eu fiquei triste Sem saber o que fazia Não comia mais de dia E de noite eu não dormia Não comia mais de dia E de noite eu não dormia Não comia mais de dia E de noite eu não dormia Eu vou levando a fia do fazendeiro Vou me casar com ela E ter parte em seu dinheiro Vou me casar com ela E ter parte em seu dinheiro Um dia cedo o fazendeiro chegou Foi logo me falando De repente ele falou Você é um filho querido Que Deus me mandou Essa é a vida de um pobre vaqueiro Que sair pelo mundo Afim de ganhar dinheiro Que sair pelo mundo Afim de ganhar dinheiro Oh mulher você é linda Tem uma grande perfeita Dentro do seu coração Por favor me dê seu nome Eu lhe dou meu telefone Pra você falar comigo Por favor me dê seu nome Eu lhe dou meu telefone Pra você falar comigo Oh mulher quando te vejo Que não posso te abraçar O sangue pode dar ver O coração sai do lugar Oh mulher os seus cabelos Enrolou no cabeceiro São corda pra me laçar Oh mulher os seus cabelos Enrolou no cabeceiro Eu lhe dou meu telefone Eu lhe dou meu amor Oh mulher você é linda Tem uma grande perfeita Dentro do seu coração Por favor me dê seu nome Que eu lhe dou meu telefone Eu lhe dou meu telefone Eu lhe dou meu telefone Eu lhe dou meu amor Por favor me dê seu nome Por favor me dê seu nome Que eu lhe dou meu telefone Eu lhe dou meu amor Eu lhe dou meu telefone 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 Comprei uma linda casa E dei a você Comprei um lindo carro E dei de presente a você Você não quis Deixou tudo se perder Você não quis amor Deixou tudo se perder Agora eu quero Quero que me esqueça Pegue o meu endereço Queime e jogue no lixo Agora eu quero Quero que me esqueça Pegue o meu endereço Queime e jogue no lixo Oh meu amor Vem de tudo pra mim Não querer você Oh meu amor Minha doce paixão Oh meu amor Minha eterna paixão Segura o palazinho No seclar Arrocha aí meu filho Agora eu quero Quero que me esqueça Pegue o meu endereço Queime e jogue no lixo Oh meu amor Vem de tudo pra mim Não querer você Oh meu amor Minha doce paixão Oh meu amor Minha eterna paixão Segura o palazinho No seclar Arrocha aí meu filho Isso aí meus amigos Netinho nascimento É isso aí Bacana Vaquejada Tamo junto hein Vamos aguardar Se der As 5 mil visualizações Vamos fazer aquela carretona Beleza Na live hein Todo mundo pode participar Lá no chat Lá mandar um alô O cantor também participa É isso aí Todo dia começa 19h30 Um abraço Valeu aí Maxi Francisco Maxi O cantor É É Isso aí É nóis aqui Valeu Muito obrigado Até a próxima Fui